Tá porra, meu deus tem uma treadmill aqui, mano Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje, mano, tá acontecendo aqui, vocês podem ver, mano, uma manada de Kentro Eu estou participando de uma manada que vai começar daqui a pouco, mano Temos um baby aqui no meio Vai ser muito da hora esse evento, mano Parece que tem uns alos aí que vai caçar a gente, olha lá em cima, os caras de olho estão falando com fome, mano O bagulho vai ser louco É isso aí, mano, bora pro vídeo Galera, começou, mano, a manada tá se movimentando Três alos ali atrás, só de olho, mano, que ele comeu O filhotinho, mano, que tá aqui, meu deus do céu, mano, eu vou correr aqui Que meu deus, o cara me precisa primeiro a morrer, não, tá maluco? Ai, ai Coitado do baby, mano Ficou lá pra trás, velho, acho que ninguém ia poder ajudar ele Puts Tô passando pelo um Morreu Tadinho, morreu Vou ter que correr, galera, vambora, vambora, vambora Tô ficando com fome já, já, mano Participando aqui do evento da Isla Muerta, tá ligado? Vou tá deixando aí na descrição, mano Pra você estar dando uma olhada no realismo aqui da Isla Muerta, tá? Convidado pra participar do evento, mano Tá acontecendo aqui, os alatos Tão se alimentando do pequeno filhotinho Coitado, mano, foi de beijo Na vida, mano Vamos comer um pouquinho aqui, se alimentar Ficar saudável Infelizmente essa planta aqui, ela não Dá nutrição, então ela não é tão boa assim Mas, pelo menos Mata fome, né? É o que importa E olha que lugar bonito, mano Essa cachoeira aqui da frente Temos um túnel aqui, mano Provavelmente será que a amarela vai pelo túnel aqui, mano Temos que esperar que o O alfa aqui liderar, né, mano? Os alfos estão só lá se alimentando de boinha Tô falando com medo, mano O lado bom, galera, é que Mano, o Kentro, ele cresce mó rapidão, velho Vocês podem ver que eu tô Eldor já, então Tô de boa Porém, eu ouvi dizer que os alos São... Caraca, mano, todo mundo gritando Eu ouvi dizer que os alos são São level upado, mano Deixa eu ver se dá pra ver aqui Olha lá, tem um que é 26 É o Trongo, mano O Trongo tem um canal no YouTube também, mano Bem legal o canal dele Se eu não me engano, ele tá gravando, mano Eu acho, não tenho certeza Então se eu estiver gravando, mano Passa no canal do Trongo lá Vocês vão estar vendo a visão do zalo Vai ser bem bacana Caraca, olha esse clima aqui, mano Eu não sei porquê, galera Se tiver, tá dando meio que um lagzinho aqui, mano Eu acho que... Ó Tá meio, sabe? Eu não sei porquê, mas... Enfim Eu acho que é muito quento num lugar só Acho que dá uma... Travadinha, mas é coisa pouca Corre, galera Eu acho que o Heitor aqui é o Alpha, mano Deixa eu ver Ou é o Eric, mano Agora eu não sei Fiquei pandeirando a manada aqui É, eu acho que é o Heitor mesmo Pra mim é que é tranquila, por enquanto Por enquanto é sinistro, velho Tá muito escuro aqui O Kenta, ele é uma lerda, né? No normal, tá ligado? Tem que ficar correndo Sempre Olha que lugar da hora, velho Eu nunca vim aqui Tem que me voltar, mano? Parece que estão fazendo a volta aqui por cima Vamos lá Nossa, não dá pra ver nada, mano Tô que ativar a visão noturna aqui Tava esquecendo já Subir aqui a... Montanha, mano Ficou dois pra trás lá, mano Vamos embora, tá ligado? Ficar pra trás não, mano Ficar pra trás aí e os alunos vão acabar caçando, mano Tá sempre junto com a manada Tem um riozinho aqui, dá pra beber, será? Hum, aí Vamos beber um pouquinho Deixa eu tirar aqui a visão noturna Tem três... não, dois lá embaixo Tem dois que ficaram pra trás, mano Tá porra Meu Deus Tem uma treadmill aqui, mano Que susto que eu tomei agora Tá porra, mano Corre Mano, que susto que eu tomei agora, velho Tava de boinha tomando água ali Suave na moral Aí chegou um alo gritando, mano Corre, Alec Corre Meu Deus do céu Vamos apenas... Ai, buguei Nossa Travei, travei Aí, deu certo Vou atravessar o rio agora, mano Vamos atravessar o rio aqui Nossa É muito ruim atravessar Como é que nada aqui O sol tá vindo Tô ouvindo um grito dele Tá gritando Ele tá vindo, ele tá vindo Ai, vamos Vamos, vamos, que entra Vai rápido Nada mais rápido Vai, 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 vai Mano, que susto que eu tomei Que se alo, mano Tá doido Ai, deixa eu subir aqui Mano, eu vou ter que comer essa planta aqui Tô falando com fome Meu Deus, é dois, mano Não, deixa quieto Vou embora daqui, mano Calma aí, galera Eu deixo pra trás Mata... Nossa Só deu uma na cara dele, mano Acabou morrendo Nossa, mano Temos os quatro que entram aqui Não tá pra trás, lá Atravessar o riozinho aqui, mano Temos mais um pouquinho da aguinha, né Tão tranquilo aqui, mano Usar o latão Provavelmente vamos se alimentar da carcaça do Botuado que acabou de morrer ali Pelo menos eu espero, né Vai, vai nada, meu filhote Nada, meu filho Nada Vamos Consegue Mano, eu consigo dar Tá difícil Aí, consegui Bom, vamos descansar aqui Descansar aqui, então Bom, a gente tá comendo lá Como vocês podem ver, mano Então Eles vão caçar a gente tão cedo, né Vamos ficar de boinha aqui, mano Aí, galera Parece que a manada tá se movimentando novamente Tá escurecendo aqui Ah, a gente parou pra comer, beleza Tá vindo lá atrás Tá atrasado Grava papinha do zalo, mano Zalo também lá Comer um pouco aqui Ficar tranquilão Aí, nossa Comer o último que tinha Ai, ai, mano Que isso Mano, um bicho gritou ali Não consegui detirar Mano, era um dilo, velho Meu Deus Tinha um dilo gritando ali Olha esse dilo, mano Tá cercando a gente aí, mano Tô gostando disso, não Agora tem um dilo caçando a gente, mano Já passa a aula Agora tem um dilo ali, solitário Esse aqui tá solitário, né Vai saber se não tá em banda Caraca, mano Esse só é o meu documentador, velho Assustador demais Só pra comer essa prantinha aqui, mano Vamos ver Tá Mas ela também não dá detrição, mano Eu não faço ideia Qual que é a comida favorita do Kentro Mano, eu não tô gostando Detrição seguindo a gente, não, mano Na moral mesmo Ele já vai tomar só uma rabada na cara De boinha aqui, bro Mano, esse dilo Vindo pra trás, mano Meu Deus, é Toys Que que é isso? É um Cerato? Um Cerato agora Vindo atrás da gente, velho Vou correr aqui, mano Só pra trás não Só pra trás já era, mano Vou correr Pode ver que a gente tá migrando aqui, né, mano O líder tá aí, ó Levantou do rebanho Parece que eu sonho com o Black Daí aqui Tem ali na frente, mano Tem alguma coisa ali Ó, um regalia Um regalia ali, mano Meu Deus, olha aqui na minha esquerda, mano Tem dois Meu Deus do céu Que susto que eu tô vendo agora Tá daqui Meu Deus do céu Corre, Alex Corre Pega o, pega o regalia, mano Pega eu não Corre, galera Corre Meu Deus do céu Ficou dois pra trás Parece que esses alvos são bem lernos, mano Ou só que ele pegou um Acho que vai pegar o Wolf, mano Ele pegou o Wolf Pegou o Wolf, mano Já era Coitado do Wolf, mano Faleceu Infelizmente O que é isso aí, mano Pode ver que tem um pack ali Que passou ali, mano Ó, o packzinho indo embora Pode ver que sobrou, mano Nós cinco agora Meu Deus do céu Tá gritando aqui na esquerda Vamos Nossa Atravessar o lago agora, velho Pelas pedras Vou tomar um pouco Um pouquinho de água aqui, mano Eu tô Vou ficar com sede novamente Eu fiquei pra trás, mano Calma aí, gente Calma aí O tio tá vindo, mano O tio tá vindo Caraca, mano Peraí, que dilo Mano, esse dilo tá Desde lá de trás Seguindo a gente Galera Sei não, mano Uma hora ele vai querer pegar Um da gente aqui, mano Já tá com muita fome Esse delay Tá só Observando Meu Deus Tem um Rex aqui, mano Meu Deus, mano Tem um Rex Bot aqui Passar pelo lado dele, mano Caraca Olha o Rexão O tio tá ali Atrás Deixa eu ver o que tem lá atrás, mano Os que derrubaram o Rex Nossa Acho que morreu um Nossa O Rex Nossa O Rex matou o que? Entrou, mano E esse dilo vindo atrás aí O Rex Eu acho que o dilo vai ficar com a carcaça, mano Ele tá vindo usar lá atrás Meu Deus do céu Pode ver que a manada tá gravíssima ficando pequena, mano Esse zilo tá com muita fome O que a gente faz, galera? Vou seguir aqui o Brenin, mano Agora ele vai ser nosso novo líder Da manada Vou seguir ele aqui, vai Nossa, mano Nossa, onde ele tá indo, mano? Nas pedras aqui, mano? Tô grimbando de cachoeira aqui Socorre, mano Vai ficar pra trás aí, ó O Supreme Só vai comer o Supreme, mano O último sobrevivente da espécie Aí, galera Chegamos aqui, mano No topo da montanha Parece que tem umas prontinhas Deixa eu ver se dá pra comer Hum Dá pra comer Aí Só ver qual tá seguindo a gente, mano Tô feliz gritando ainda Mano, aquele susto do início lá, mano Me caiguei Deixa eu tomar a agulha aqui, bro E esse zilo, mano? Tá perseguindo a gente De lá de trás, mano Só nem confortável com esse zilo lá, mano Quer fazer amizade, bro? Qual foi? Sua amizade vai ser isso aqui, ó Viu? Eu vou deitar um pouco aqui Descansar um pouco, galera Me cansada aí, né? Aí, galera Esse foi o vídeo de hoje, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem curte realismo de prior, mano Aí na descrição Eu tô deixando o servidor Da Isla Muerta, tá ligado? Quem quiser colar aí, mano É nóis Tamo junto Valeu Falou E fui!